Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, onde a gente discute justamente o que aconteceu na semana com relação a movimentos no portfólio e os ativos que a gente vê, que eu vejo, na verdade, como o mais interessante. Então, bem auto-explicativo o nome, eu estou falando mais explicado porque tem uma galera nova chegando no canal, eu acho interessante deixar claro, tá? Então, a gente teve um aumento forte de posição e Ocean Pact, claramente subestimei o quanto aquilo ali iria derreter e justamente vim acompanhando com compra atrás de compra. Ali foram três compras na semana, como vocês conseguem ver aí na tela devagarinho, vai aparecendo aí as telinhas, o preço continuou caindo e eu continuei comprando. Basicamente, não vejo justificativa para o derretimento, qualquer justificativa, aquele acordo que aconteceu com relação a pagamento de correção monetária não justificaria uma queda nem próxima disso aqui. Se continuar caindo, sem racional, eu vou continuar aumentando a posição, sempre levando em consideração para todas as oposições do ativo, disponibilidade de caixa versus a capacidade de aumentar posições. E aí também levando isso em consideração, quando pensar num ativo versus o outro, a gente tem ali um limite do quanto a gente tem de caixa e aí acaba que isso daí acaba segurando ali um pouco a capacidade de aumentar a posição. Por enquanto, ainda está tranquilo, tá? O aumento de posição na Mosaico também aconteceu, mas no começo da semana, se não me engano, tá? Em 14,20. Outro ativo que eu não vejo racional para esse derretimento todo, novamente, muito burburinho em cima de várias coisas que não são efetivamente vinculadas à operação. A operação está indo super bem e continua muito positiva. vídeo no canal e tal. Todos os vídeos, todos os ativos que eu comento aqui, vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Então a gente segue também com a Mosaico, a mesma regra. Se continuar caindo, eu vou continuar comprando, sempre levando em consideração o posicionamento de caixa. Todos os movimentos que eu faço de compra e de venda ficam abertos com preço. E por aí vai essa telinha que vocês veem eu colocando aqui. Essa telinha vai para o aba comunidades do canal e ele fica registrado, o ad eternum. Então toda vez que alguém quiser checar o que eu fiz para trás, é só ir lá e dar uma olhada por ordem cronológica ali que você consegue ver, tá? A abertura ali de tudo. Fora o vídeo dos ativos no canal, mas ele é feito uma vez por trimestre, então às vezes fica defasado um pouco, tá? O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 30 do sete, tá? Tem muitas oportunidades aí, dado o pânico generalizado recente, não vejo qualquer racional para isso. Mas a gente tem aí Minerva na proximidade dos R$9,00, muito interessante, está ali no R$8,97, se não me engano, que a gente tinha comentado, se não me engano, umas duas semanas já que estava chegando próximo, ali na faixa dos R$9,00, muito interessante para a posição, tá? Mobley, não vejo motivo para continuar a queda, tá? E continuando o derretimento é outra dessas que eu vou continuar aumentando. Tinha a ordem dada para compra na sexta-feira, acabou não pegando o preço, aliás, passou consideradamente longe do preço que eu estava mirando ali, mas é uma possibilidade que o pânico continue e com isso o derretimento. Mosaic, como demonstrado pela nova compra, é um ativo que eu não vejo racional para o derretimento e que deve continuar sendo comprado à medida que derrete, se continuar caindo, tá? Banco do Brasil, muito descontado, mas estou posicionado para quem tinha caixa sobrando mais das carteiras que eu faço gestão. Então, assim, não tem por que aumentar nesse momento, mas é um ativo que eu vejo para quem não tem carteira, é um retorno ali que deve ser bem positivo, tá? Considerando o preço desse ativo e a volta ali é uma normalidade, pelo menos algo próximo demais para ele, não vejo qualquer racional para estar ali perto dos 30, tá? Fleury, com evolução na operação e preço em queda consistente, tá? Então, acho que a gente está ali, se não me engano, na faixa dos 23, alguma coisa do gênero, bem positivo o ativo, a análise do segundo trimestre de 2021 está no canal e acho que a gente vai ter um movimento ali consideravelmente parecido com o caso do Ambipar, quando o mercado perceber a estruturação que ela está fazendo da operação, aquilo ali vai evoluir bem positivamente. Ocean Pact, que foi aumentada três vezes a semana, tá? A gente tem ali uma posição que está crescendo ali dentro, a operação é muito alinhada, não vejo qualquer racional para essa queda toda, especialmente o burburinho que está rolando em cima daquele contrato de correção. Então, é algo ali de aguardar, de ver a evolução da operação. Eles têm feito um trabalho super positivo e não estou preocupado e vai continuar sendo aumentada a posição à medida que o ativo venha a cair mais, se for o caso, tá? Melnick, abaixo das mínimas pagas, tá? A última compra foi em 5,66, sem pressa para aumentar a posição. Isso porque a gente tem justamente disponibilidade de caixa versus outras oportunidades. E aqui a resposta desse ativo no preço ali, eu vejo como muito possivelmente um pouco mais de longo prazo a demora para essa resposta do que a resposta que deve ter em Mosaico, Moble e Ocean Pact, que são as que têm tido um aumento de posicionamento mais agressivo, tá? Log, operação muito positiva, preço consideravelmente descasado do potencial, veio mostrando novamente com um resultado que ainda não foi analisado por questão de ter que dar preferência para um ativo ou outro na parte da análise, mas não foi analisado porque o ativo veio muito positivo, ampliaram novamente o plano de expansão para 1,5, 1.000 metros quadrados, se não me engano aí fica milhões, 1.5 milhões de metros quadrados. ABL, área bruta alocável, de qualquer forma, só olhar a apresentação deles que tem um número lá certinho. É mais uma ampliação, a gente já era todos por 1 com 1 milhão, aí passou para 1.4 e agora 1.5. Então a empresa está vendo o potencial para crescer muito mais do que a gente tinha esperado nas primeiras análises ali. A outra par consideravelmente descontada, especialmente com os inúmeros rearranjos interessantes recentes, estou falando de possível compra da Refap, venda da extrafarma, negociação do oxiteno e possibilidade de entrada no setor de gás natural, a modal 11 que entra nessa semana por causa desse derretimento recente, novamente acho que muito vinculado ao pânico do mercado, com toda a queda para a proximidade dos preços mais baixos pagos no portfólio, que se não me engano foi R$16,05 ali, mas não tem de cabeça, será aumentada a posição se continuar derretendo. Essa é a outra que ganha ali foco, uma vez que está chegando perto do último preço pago mais barato. E Multilaser, que para quem não entrou no IPO está muito próximo o preço do bookbuilding, se não me engano está em R$11,05, foi fechado o preço do bookbuilding do IPO em R$11,10, então para quem não entrou consegue entrar ali com delta de desconto, 0,5% de desconto no ativo, eu vejo médio, prazo bem positivo para ativo, essa análise está feita também aqui embaixo, a análise do IPO, não vejo porquê o nível de desconto no ativo, acho que está muito vinculado à queda em geral do mercado, está muito vinculado a esse pânico generalizado, para o qual eu não vejo justificativa. As análises, como dito, aqui na descrição, aqui embaixo, só é clicar que vai direto para a última feita. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live de amanhã, segunda-feira, no canal. Valeu! E aí E aí E aí